E aí galerinha aqui é o BaixoHeak1001 Nessa vídeo aula eu vou estar mostrando Para mim né O seu chip Desbloquear ele né É o aparelho de celular Para todas as operadoras Vou deixar o link para vocês Entra aqui nesse site né Que é da TIM Vou mostrar aqui meu site Aqui né As postagens mais populares E aqui tem tudo que você pode fazer Esse menu aqui bem grande Para escolher o que você quiser Localização VIP E aqui embaixo tem um site né O chat para vocês conversarem aqui né Tirar dúvidas com pessoas online Aqui Mas também fica online Nesse site aqui né Você vai escolher a marca do seu celular Eu vou escolher aqui O LG né Tem um LGT310 Da linha Wink Também tem outros né O ZTE Mas aqui não tem E o T300 né Também da LG Aí você escolhe aqui ó LG Ah eu escolhi LG aqui agora Vou escolher Nokia Não tem nenhum aparelho da Nokia aqui né Mas aqui vai ser o código ó Legal aparelho com SIM card e chip Aí conectado Digite no teclado Jogo da velha P W Código de desbloqueio O código que vai estar aqui embaixo Desbloqueio mais um E jogo da velha Aí aqui você vai seguir essas instruções né É bem fácil Eu tenho até um vídeo ensinando Como desbloquear Mas muita gente fala que não consegue Eu falo Pô velho não consegue Para aí velho Os cara fica xingando Aqui ó Vou esperar carregar um pouco a página Pra vocês verem melhor Como é que funciona aqui Valeu Ó galera O da Nokia não carregou a imagem né Aí eu pulei pra LG Ó Vocês vão ligar pra operadora né Aqui ó É necessário obter o código de desbloqueio É especificado Para o e-mail E-mail é um código que tem embaixo da bateria É tipo um chassi de carro ou moto Aí vocês vão fornecer E aqui vocês vão escolher o modelo do seu celular né Aí o modelo e aqui é o código Vocês vão botar lá no visor do seu celular E aqui embaixo tem umas Umas instruções aqui onde depois vocês vão ir Eu vou largar o link aí Tipo assim galera Se um dia esse link sair do ar Vocês me avisem que eu vou tá Refazendo novamente outra videoaula Valeu Aqui ó Uma vez Executado esse procedimento O telefone Aceitará qualquer sim Ou seja qualquer xing Ó galera Vou ficar por aqui Na próxima vez eu vou Ver que eu arranjo um celular aí Pra desbloquear Mas esse celular aqui é pra desbloquear o xing Se o xing Se o xing for da xing Aqui ó Se você pôr o seu celular não for xing Aí você bota o xing da xing E faz esse procedimento aí Entendeu? Ou se for da xing Você pode bloquear pra todas as operadoras Claro, Vivo, xing Oi Talvez Nextel Outros aí também Ó galera Comentem aí Deixe seu comentário aí embaixo na videoaula Clique em gostei aí E divulgue nosso vídeo Valeu Tchau